Tão certo como eu te chamo mais alto Tão certo e tão certo como o mar Que eu respiro tão certo, tão certo Tão certo como o mar que se levantou Tão certo como o mar que se levantou Levanta as tuas mãos no ar e diz ane Mabe no meu Mabe no meu Amém. 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 Quem é filho da promessa, abra a boca e diga bem tanto eu. Sou filho da promessa. Amém. Amém. Eu sou filho da promessa. Eu sou filho da promessa. Escreve assim, o tempo não é cristão. Escreve assim. Amém. Escreve, o tempo não é cristão. O tempo não é pentecostal. O tempo não é evangélico. O tempo é tipo Deus, Deus também não é cristão. Amém. Esse país se me ouvissem. Esse país se me ouvissem. Deus é cristão? Nós os cristãos é que queremos privatizar Deus. João 3.16 Deus amou o mundo, não amou os cristãos. Amém. Você anda a pensar que Deus é assembleano? Deus não é assembleano? Você anda a pensar que Deus é batista? Deus não é batista? Você anda a pensar que Deus é católico? Deus não é católico? Amém. Pode ajudar alguém? Amém. Cuidado! Cuidado as pessoas que só vieram de acabar o tempo. Amém. Se alguém te rouba carro, você pode repor. Amém. Se alguém te rouba coisas, você pode repor. Amém. Mas se alguém te rouba tempo, você não consegue repor. Amém. Vocês sabiam que o tempo é mais importante que Jesus? Não heresia espera ainda. O tempo é mais importante que Jesus. Porque não adianta ter Jesus se não tens tempo para Ele. O valor de uma coisa é determinado pelo tempo que você dá naquela coisa. Se você ama a tua família, você vai dar tempo na tua família. Cuidado as pessoas que só vieram te tirar o tempo. Assim você viesse daqui só para comer o tempo dos outros. Te oram, te jejuam, te metem óleo, não sei o quê. Depois no fim você vai. É assim que você viesse daqui. Cuidado as pessoas que vieram te tirar o tempo. Por isso as mulheres, se um homem está a se aproximar a ti. A primeira pergunta que vai lhe fazer é a pergunta do tempo. Vais me levar aonde? Até quanto tempo vai se apresentar na minha família? O pedido é quando? E o casamento é quando? Se não vão te agarrar, sexo contigo, sexo três anos, depois vão te largar. E o pior é quando subiste na cama com quem não subiu contigo primeiro no altar. E o pior é quando subiu contigo? 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 Obrigada.